O Pardal Quando eu tinha 11 anos, um amigo de meu pai deu-me de presente uma carabina de brinquedo. Papai agradeceu-lhe polidamente, porém, sem nenhum entusiasmo. Deixei-os e corri ao pomar. Minha primeira vítima foi um pardal. Então, lembro-me bem de que, a despeito do orgulho que senti por ser tão bom atirador, tive vaga sensação de culpa ao ver cair o passarinho. Minha insegurança levou-me a procurar meu pai. Encontrei-o ocupado em tirar de uma teia de aranha os insetos e moscas que ali se haviam aprisionado, colocando-os depois em uma caixinha de fósforos. — Para que é isso, papai? — perguntei. — Venha comigo e eu lhe mostro. Levando-me ao jardim, mostrou-me, então, que a espessa folhagem de um arbusto, um ninho onde se achavam quatro pássaros em plumes. Abrindo a caixa com cautela, foi metendo as moscas e os insetos nos biquinhos abertos. Compreendi o motivo e ofereci-me para ajudá-lo. — Não é coisa fácil — disse ele. Passei a tarde procurando insetos e remexendo a terra, a ver se encontrava vermes. De noite, papai agasalhou os passarinhos com um pouco de algodão. Na manhã seguinte, veio ter ao meu quarto quando eu me estava vestindo. Trazia nas mãos um dos pequeninos pássaros já morto. Morreu agora durante a noite. Explicou, ao mostrá-lo, vamos fazer tudo para salvar os outros. Terminando o jantar, aquela noite, encontramos no ninho uma segunda vítima do frio. Alguns dias depois, estando eu a tomar o café da manhã, entrou meu pai trazendo o terceiro filhote, igualmente inanimado. O último, porém, parece forte e resistente, como poucos — observou sorrindo. Creio mesmo que em breve ensaiará as asas. Mas o pobre orfanzinho acrescentou Há de passar por mais momentos, pois não tem quem lhe ensine os segredos dos voos. Embora não pareça, talvez esteja um pouco fraco. Os pássaros, assim novinhos, precisam receber alimento a todos os instantes, e nós não chegamos a alimentá-los em tempo como necessitavam. Fomos encontrá-lo um dia, o pequeno sobrevivente, a balançar-se amedrontado sobre um galho. De fato, aquele passarinho precisava voar, tornar-se aos meus olhos de surpresa importância. Foi quando o vimos, de repente, seu erguer-se no espaço. Bateu as asas, quando pôde, mas em vão. Um segundo depois, caía sobre a relva, agitou-se no tremor e morreu. Pobrezinho, não teve sorte, observou papai. Sentindo-me tomado de remorsos, exclamei por fim, sem mais poder conter, o que me é na alma. Papai, a culpa é minha. Fui eu que matei a mãe deles. Eu sei, meu filho, eu vi você fazer aquilo. Não se aflija, são raros os meninos que não fazem o mesmo. Fiz apenas mostrar-lhe que, ferindo alguém, ferimos ao mesmo tempo outras pessoas e até mesmo as que mais amamos ou a que mais nos amam. E é, não raro, maior o mal que assim fazemos a nós mesmos. Livro e para o resto da vida de Wallace Leal Valentim Rodrigues, editora O Clarim.